Em 2015, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA, recebeu quase 300 milhões de reais. O dinheiro é usado para a compra de produtos da agricultura familiar. 287 milhões de reais. Esse é o valor que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social investiram no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ao longo do ano de 2015. O programa ajuda agricultores familiares, como a dona Noilde, a vender o que produzem. Desde 2010, a Noilde vende uma parte da produção de morangos para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Antes, ela cultivava uma horta pequena, só para a família. Com a renda extra, a produção cresceu e ajudou a melhorar a vida dela e dos filhos. Melhorou bastante. Mudou antigamente, porque você, sem ter a certeza do que você tem e do que vai ganhar, fica mais difícil. E depois que a gente passou a ter essas entregas, a gente sabe que é uma certeza. Desde que começou a aumentar a produção, dona Noilde já recebeu recursos tanto do PAA quanto do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com a ajuda, ela conseguiu investir no aumento da área de cultivo e comprar um carro para transportar a produção. O pagamento do PAA é feito todo mês. Esse depósito permite que o agricultor receba o recurso no máximo 30 dias após cada entrega dos produtos. O valor é depositado diretamente na conta bancária. O programa é operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento. O importante, nesse momento, é que nós conseguimos passar o ano, apesar de algumas dificuldades orçamentárias, realizando todas as contratações que pudemos realizar em todos os territórios e com bons exemplos de como a política com o PAA continua chegando a um conjunto de agricultores que precisam desse programa. Com o PAA, mais de 870 projetos com cooperativas e associações de agricultores familiares foram formalizados. Esses alimentos foram destinados ao abastecimento das redes de assistência social, de ensino e de saúde.